Linda homenagem a Juliette Freire, com voz de Celton Mello, Deus me proteja de mim, fonte Instagram oficial da Juliette. Antes de passar para vocês esse lindo vídeo, só peço aqui rapidamente o seu like especial. Bora assistir essa linda homenagem com a voz maravilhosa de Celton Mello. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminhos conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Não esqueça de seguir o Instagram oficial da Juliette e somando cada vez mais. Sobra é se quiser. E aí Obrigado.